E o céu não é tão longe quanto eles nos disseram E o meu céu se esconde em cada um dos suspiros seus E o céu É o jeito que as suas unhas correm pelos meus cabelos E me tiram cada um dos meus segredos Sob o teu peito não se esconde o som defeito Já o meu nem quer olhar O quarto de você vai me fazer inteiro Um quarto vem para eu te mostrar E o céu não é tão longe quanto eles nos disseram E o meu céu se esconde em cada um dos suspiros seus Na verdade eu nem me conheço tão bem Então vem fazer de mim o que te convém E é só você me olhar desse jeito E eu já me sinto esprefecer Um quarto de você quer me fazer Direito um quarto E o meu céu se esconde em cada um dos suspiros seus E o meu céu se esconde em cada um dos suspiros seus E o meu céu se esconde em cada um dos suspiros seus E se eu dissesse que eu não quero evitar Mil pernões eu não vou parar Um quarto de você vai me fazer morrer Um quarto vem pra me socorrer E o céu não é tão longe quanto eles nos disseram E o meu céu se esconde em cada um do suspiro seu É o jeito que as suas mãos apertam o meu coração E em um segundo faz ele parar